A partir de agora está sendo filmado. Por quê? Porque os nossos irmãos que não vão estar aqui nessa noite, eles vão depois assistir essa aula. E aí, toda a aula a gente deixa a filmagem e vocês vão, se quiser revisar a aula, ou então se quiserem, não puderem estar presente, mas querem continuar na aula, vocês podem ver isso depois. Vocês passaram para mim o e-mail de vocês, então vocês têm que entrar com esse e-mail lá no YouTube, vocês só podem assistir essa aula com aquele e-mail. Se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar lá no WhatsApp, achou, eu não estou conseguindo entrar, porque às vezes acontece, né? E aí, quando eu ajusto aqui, vejo que tem que cadastrar lá no YouTube o e-mail de vocês para vocês poderem assistir essa aula de hoje. Não está acontecendo, porque essa aula não é aberta não, não é todo mundo que pode assistir, só vocês, que são alunos, né? Vocês, na conta de vocês, alguém pode assistir, mas ainda assim, é uma aula destinada a vocês, aos alunos do nosso curso. Outra coisa, a gente vai trabalhar com esse livro, que eu sei que alguns de vocês já têm, né? Todos têm esse livro, né? Ou não? Eu já tenho. Tenho, né? Pronto, esse livro aqui é o livro do Randall Robinson, que vai ser o livro-techo do nosso curso. Deixa eu fazer logo uma explicação aqui. A gente não vai ler o livro para vocês, a gente não vai estar dizendo que está aqui no livro para vocês. Como é que a gente vai se utilizar nesse livro? Para duas coisas. Primeiro, a gente vai fazer referência a ele, ou seja, vamos pegar trechos deles que são importantes para a gente poder entender a metodologia do Randall Robinson, certo? E fazer a aplicação do método do Randall Robinson, que é o autor do livro. E nós vamos também ter alguns exercícios que eu vou querer que vocês façam. E aí vocês vão precisar usar esse livro para vocês poderem guiar na resolução dos exercícios, tá bom? Aqueles que ainda não têm o livro, tá certo? Eu sugiro você ou compra, ou faz um, sei lá, contê baratinho lá no Amazon, ou arruma de algum jeito o livro para vocês poderem se guiar e acompanhar o estudo do livro, principalmente depois das aulas. Na hora da aula, não se preocupe, porque toda a nossa aula é dada em slides. Ou seja, a gente está presente nos slides para vocês e a gente vai explicando, vai rascunhando, vai fazendo aqui, incrementando nos slides. Aí eu mando para vocês, para vocês poderem se guiar. Mas assim, a gente não vai estar lendo o livro. Pouquíssimas vezes a gente vai fazer referências a ele. De um ponto ou outro a gente vai referir e vai citar, vai fazer a citação e a explicação para vocês, tá bom? Aí outra pergunta que surge, os alunos sempre perguntam. Pastor, então é só o livro mesmo que o senhor vai usar? Não, a gente não vai usar só o livro. Inclusive essa aula de hoje, o conteúdo dela é um conteúdo que não está no livro. Por quê? Porque é um conteúdo introdutório, é uma parte que a gente vai dar uma panorâmica sobre a questão da pregação bíblica. Para a gente entender o todo, certo? Fazer aqui um estudo, o que a gente chama de estudo dedutivo, quando a gente parte do todo, para os detalhes. Então o que a gente vai ver hoje na nossa aula? Esse todo, quando a gente tem uma panorâmica do que é a pregação bíblica expositiva. E aí essa parte que nós iremos apresentar para vocês não vai estar no livro. Vocês não vão encontrar no livro. Vai estar apenas no slide que depois da aula eu mando para vocês. Aí vocês fazem o quê? Baixam se quiser, fazem o download e aí é com vocês. O PDF que eu vou enviar para vocês, o PDF da aula de hoje. E aí vocês podem acompanhar em casa sem nenhum problema. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Não? Se tiver, fala. Liga o microfone e fala. Roberto e Israel chegaram agora. Vocês estão me ouvindo direitinho? Se tiverem, dê um ok aí, um oi. Estou ouvindo de boa. Quem é que está falando? É o Israel. Pronto, Israel. Seja bem-vindo, viu? Se quiser ligar aqui também, tem aí... É só apertar do lado aí, tem uma imagem de uma câmera. Você aperta, a gente vê a sua cara. Mas se também não quiser, não tem problema não, viu? Roberto, do mesmo jeito. Você está me ouvindo, Roberto? Roberto? Alô? Roberto? Roberto? Roberto ainda não está ativo, tá certo? Então, a gente vai começar. Eu queria abrir o slide para vocês, para a gente poder começar a nossa aula hoje. Hoje a gente só vai trabalhar esse gráfico aí. Está todo mundo vendo direitinho? Tá, né? Ok. Só um momentinho. Sim. Pronto. Deixa eu tirar aqui e ajustar vocês. Deixa eu botar aqui vocês. Pronto. Os demais aí depois vão entrar. Certo, Roberto? E o outro. Irmãos, vejam só. Hoje a gente vai trabalhar essa parte aqui, que é a parte do que eu chamo de panorâmica da pregação bíblica. Como eu disse a vocês, o conteúdo que nós iremos ver nessa aula de hoje é uma visão. Imagina você andando com helicóptero pela floresta amazônica. Então, é o que a gente vai fazer hoje. A gente vai ver as árvores lá de longe, a gente vai ver os rios lá de longe e a gente vai perceber todo o campo que a gente vai trabalhar hoje através desse gráfico. Eu não sei se algum de vocês já viram esse gráfico em algum lugar. Alguém aí já viu? Não, professor, eu nunca ouviu. Já viu? Já viu, já. Alguém falou que já. É, tem um outro livro de pregação expositiva que eu já li, que tinha esse gráfico, eu não lembro o nome agora. Pregação expositiva, do David Helm. Não é isso? Uma amarelinha. É isso mesmo. É, daquelas nove marcas e todas. Você entendeu direitinho o que o David Helm falou aí acerca desse gráfico? Eu entendi, compreendi e é muito excelente esse livro, viu? É, depois eu vou indicar para vocês, deixa eu mostrar logo a vocês qual é o livro, para vocês poderem fazer as anotações de vocês. Esse livrinho aqui, ó. Tá vendo? O nome do livro é Pegação Expositiva, do David Helm. Não se preocupem em anotar muito, que eu vou mandar a bibliografia todinha para vocês, tá bom? Tem muitos livros aí que vocês podem também nos adquirir para aperfeiçoar ainda mais essa questão da pregação expositiva. Então, vamos lá. Veja só. Esse gráfico aqui, ele mostra o quê? Ele dá uma panorâmica, né? Ele dá uma panorâmica acerca do ato da pregação expositiva. Aquilo que o pregador, ele faz durante a pregação. Como eu falei para vocês, por ser uma panorâmica, né? Então, o que é que acontece? A gente dá uma vislumbre geral de toda a obra, de todo o campo que a gente vai trabalhar. E ele explica de forma muito interessante aqui, esse gráfico, os problemas que podem haver na hora da pregação e o caminho certo para a gente fazer a pregação. Eu queria que vocês lêssem esse gráfico da seguinte forma, tá bom? A gente vai ver, começar aqui a partir do texto, ok? E aí a gente vai perceber a direção em que do texto a gente pode ir. A gente pode ir nessa direção, a gente pode ir nessa direção e a gente pode ir nessa direção. Então, aí vem uma questão, né? Qual é o caminho certo disso, né? Qual é o caminho que a gente deve seguir aqui na hora que a gente está pregando? Então, esse gráfico vai mostrar para nós e já nos precaver de alguns erros que na hora de pegar o texto bíblico a gente pode entender. E que muitos pregadores cometem. Alguns deles conscientes e outros não. E aí eu espero que vocês possam estarem conscientes de tudo isso e compreenderem aqui, tá bom? Então, veja só, o David Helmer, no seu livro, ele fala que o primeiro problema que envolve muitos pregadores está aqui na contextualização. Essa palavra aqui, contextualização, se você prestar atenção nela, ela é formada de duas palavrinhas que são com e aí contexto. Eu costumo dizer que essa palavra contexto aqui, contexto, significa também o seguinte, aquilo que vem junto com o texto. Ou seja, aquilo que vem junto com o texto. Quando você vai ler um texto da Bíblia, né? Eu escrevo aqui aquilo que vem com o texto. Quando você vai ler um texto da Bíblia, o que é que acontece? Você não só lê as palavras, o significado de um texto não é dado apenas pelas palavras que estão lá, mas pelo contexto que você dá aquelas palavras. Quando você vai preparar um sermão para apresentar a Bíblia, você pode usar pelo menos dois contextos. Ou o contexto que você está vivendo agora, o aqui e agora, da situação que a gente está passando. Ou você pode usar o contexto, que é o contexto, né? O agora ou... Vou copiar aqui embaixo. Ou o contexto histórico das escrituras. Então, o que é que acontece com o pregador quando ele vai pregar a Bíblia? Ele pode seguir em uma dessas duas direções aqui. Olhando para o contexto, ele pode ir no agora, que aí acontecem muitos erros quando as pessoas vão para a Bíblia e fazem o seguinte. Elas estão com situação desejosa de fazer algo e aí elas querem aquele tipo de texto. Eu quero ler um texto aqui que possa me dar uma palavra sobre essa situação que eu estou vivendo. E aí, quando ele pega aquele texto, ele não se preocupa com o contexto daquelas palavras. Simplesmente, ele pega aquele texto e aplica direto a vida dele. E aí, quando o indivíduo faz isso, qual é o caminho que ele percorre? É esse caminho aqui, ó. Ele vem daqui do texto para o aqui e agora, né? Ou seja, ele está tão desejoso de ouvir a voz de Deus e querer saber o que Deus está dizendo, que ele olha para as escrituras, ele lê o texto sagrado e ele dá logo a interpretação daquele texto de acordo com o agora dele, de acordo com a situação que ele está vivendo no presente. E isso aqui é certo? Isso aqui é correto? Uma pregação expositiva nunca pode começar dessa forma. A pregação tem o seu momento da gente se utilizar do contexto, né? Mas não para interpretar o texto bíblico, né? A gente não pode, de imediato, dizer que o texto significa a luz do que a gente está vivendo agora, né? A gente precisa entender que a Bíblia não foi escrita para nós, hoje e agora, como uma carta que alguém mandou para mim ontem, né? Mas é uma carta que foi escrita num tempo diferente, numa época diferente, com línguas diferentes, para pessoas diferentes de mim. Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo, primeiro, encontrar o que a gente chama de sentido do texto. E aí eu queria colocar aqui duas coisas, né? Dois conceitos importantes. Primeiro deles, o sentido, certo? Sentido. E dois, o significado do texto. Todos os dois aqui são do texto, tá bom? Então, quando a gente começa a se preparar para pregar um texto, expor a palavra, a gente precisa entender isso aqui de forma muito clara. Qual é o sentido do texto, né? E qual é o significado do texto. Então, quando a gente busca o sentido do texto, a gente vai entrar num campo que a gente chama aqui, ó, de exegésio, certo? Exegésio. Então, é a exegésio que vai nos dar o sentido do texto. E quando a gente entra no campo da o significado do texto, a gente entra no campo que a gente chama, e aí os irmãos que não estão familiarizados, eu vou explicar para vocês. É a chamada hermenêutica. E aí é o quê? Aí tem a ver com interpretação. Com interpretação. Então, o significado, ele tem a ver com a hermenêutica, a interpretação. Aí você diria para mim, pastor, certo? Tudo bem, isso é muito... Até aí, tudo tranquilo. Então, qual é o contexto correto que eu devo analisar o texto que eu vou estudar para a minha pregação? Aí aqui, ó, está o contexto correto que eu coloquei aqui para vocês, ó. O contexto correto é esse aqui. Nós precisamos colocar as escrituras dentro do seu contexto histórico, do seu contexto, do seu tempo, né? E do seu texto, da sua literatura, para que a gente possa, de fato, encontrar o sentido do texto para depois darmos o significado do texto para os nossos dias. Tá certo? Então, assim, vamos dar aqui um exemplo para vocês. Imagina aquela pessoa que está doida para comprar uma TV de 50 polegadas para a sua casa, para que ele possa assistir e ter uma TV lá. E aí, o que é que ele faz? Ele está lendo a Bíblia, ele diz, Senhor, eu queria uma direção, se eu compro ou se eu não compro esse texto, se eu compro ou não compro essa TV. Aí, o que é que acontece? Ele abre lá no texto, em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Abra aí na Bíblia de vocês, é bom ter uma Bíblia perto aí de vocês, tá bom? Filipenses 4, versículo 13. E ele está lá, colher da Bíblia, e de repente, cai nesse texto. Veja o que diz no texto. Diz assim, é um texto que eu conheço em todos os nossos. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Aí, ele está lá lendo o texto de Filipenses 4, versículo 13. E aí, o que é que ele faz com esse texto aqui? Ele vai agora buscar o significado desse texto para a vida dele. Aí, o que é que ele faz? Ele usa o contexto dele, né? E ele imediatamente vai para o texto de Filipenses, né? Para esse texto agora e diz, pronto. Eu já sei o que é que esse texto significa para mim. Esse texto aqui significa que eu posso comprar a TV que eu estou querendo. E eu posso comprar a TV porque aqui diz que eu tudo posso em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. A partir do momento que ele faz isso, o que é que ele faz? Ele usa isso aqui, ó. A contextualização para interpretar o seu contexto atual, para interpretar o significado do texto do Bíblia. Ele não foi para onde? Ele não chegou aí, aqui, à questão da história da Bíblia. Ele foi para o agora, para a situação que ele está vivendo, que ele está passando. E aí, através desses óculos que ele colocou, ele deu um significado àquela passagem. Aí, aqui eu digo a vocês, tomem cuidado. Existe um momento, existe um momento de usar o agora. A nossa situação aqui que a gente está vivendo no momento, mas não é esse o momento de utilizar. quando você começa já ver o texto bíblico e já querer o significado dele. A gente precisa primeiro fazer a interpretação dele. E aí, qual é o caminho que a gente faz? Deixa eu apagar aqui. Até aí, tudo bem para vocês? Está tudo bem? Está tudo bem? É tranquilo para vocês, né? Alguma dúvida até aí? Sim, pastor, estou tranquilo. Não, não, não. Nenhuma dúvida. Pronto. Vamos continuar. Certo. Oi? Edmilson falou? Vamos lá. Então, veja só. Deixa eu apagar aqui para a gente poder continuar. Certo? Então, veja só o que é que acontece quando a gente vai pregar a Bíblia. A gente já entendeu até aqui o quê? Que a gente não pode utilizar de imediato o nosso contexto. E aí, a gente aprendeu aqui duas coisas muito importantes, né? Que são o quê? O sentido e o significado do texto. A gente precisa encontrar isso. Aí, o que é que a gente faz agora? Qual é o caminho que a gente vai seguir? Aí, tem aquelas pessoas que não usam o contexto dela, o presente dela, mas ela, em vez de vir para o nós agora, ela vai para onde, logo? Ela vai para a cruz. Ela está... Porque ela entendeu, de certa forma, que a Bíblia fala sobre Jesus. Mas aí, ela não está preocupada... Isso aqui é um outro tipo de interpretação, um outro caminho que pode ser seguido a partir do texto bíblico. Ela não está preocupada com a história do texto. Ela não está preocupada com o texto histórico, que é aquela passagem escrita, para quem foi escrita, quando foi escrita. Ela está preocupada em fazer aquilo que todo cristão deve fazer. Que é o quê? Entender o significado do Cristo nas Escrituras. Então, ela faz o quê? Ela faz esse caminho aqui que eu tracei para vocês, aí, nessa linha vermelha, nessa seta vermelha. Ela vai direto para a cruz. Aí, você poderia dizer, pastor, mas não está certo, não. A gente não tem que buscar o significado do Evangelho do texto, só que o caminho correto para a gente se preparar para a pregação, e no estudo da pregação, não é buscar logo o significado de Cristo. E aí, quando a gente vai buscar o significado de Cristo, sem fazer o caminho correto, que a gente vai ver já qual é, a gente comete dois erros. Qual é o primeiro deles? O primeiro deles é a chamada espiritualização do texto. Então, a gente vai olhar para determinados símbolos de uma passagem bíblica, determinadas palavras, e dizer, olha, Jesus está aqui nessa palavra. E a gente acaba dando outro significado. Quer ver um exemplo disso? Quando Raabe, a Jericóla ia ser destruída, os muros, Raabe usou lá uma pita escarlata para sinalizar ao povo de Deus que quando chegassem ali, ela era aquela que deveria ser preservada em meio àquela cidade, em meio àquela comunidade. Alguém poderia olhar para aquela fita escarlata de Raabe e dizer bem assim, não, olha ali, Jesus, a fita tem uma referência ao livramento que Raabe ia ter, e era vermelha, e vermelha é da cor do sangue. Logo, a fita vermelha é uma referência a Jesus. Vocês estão observando o raciocínio que a pessoa tem e acaba espiritualizando o texto. A fita não fala de Deus. Aquela fita ali não é uma referência a Cristo. Em momento algum, existe uma indicação no Novo Testamento, na história, no desenrolar da história da redenção, uma situação de que aquela fita era o sangue de Jesus, o símbolo do sangue de Jesus. Que é muito diferente, por exemplo, do que aconteceu lá quando o anjo destruidor passou lá no Egito. E ali o sangue estava nos umbrais, a ovelha que foi morta na Páscoa, que teve o seu sangue colocado lá nos umbrais. Pastor Pradimar, pode falar. Isso é muito comum nas pregações alegóricas do Antigo Testamento no meio pentecostal. A gente é meio embebido dessa cultura, então a gente vê o uso, por exemplo, de figuras como azeite, aí já se aplica um significado espiritual sem preocupar se o autor bíblico está dando aquele significado, né? Ou se o Novo Testamento usou com aquele significado. A gente chama isso aí, irmão, de alegorização. O que é a alegorização? A alegorização é você dar um sentido, um sentido mais profundo do que o significado que determinado símbolo, determinado ritual tem. Então a gente não pode estar alegorizando o texto, espiritualizando o texto. A gente precisa entender primeiramente o texto no seu sentido histórico. E aí, pastor, é bem complicado, né? Quando a gente encontra pregadores que estão alegorizando, querendo fazer o texto dizer coisas que o texto não quer dizer. A gente tem muito cuidado, porque isso não é pregação bíblica, isso não é pregação expositiva. Tá certo? Muito obrigado pela colocação, viu? Vai querer falar mais alguma coisa? Não, não, só isso. Vamos lá. Quando o indivíduo não comete a espiritualização, ele comete outro erro. Qual é? Esse aqui, ó. Desistorização. O que é isso? Isso aqui é o mesmo que tirar a história. Ou seja, deixar o texto sem história. Ou sem contexto histórico. Então, o que é que acontece quando o indivíduo, ele vai, ele prega, ele aponta para Jesus e não se preocupa em levar em consideração aquilo que a história, o quanto de fundo do texto que a gente está analisando. ele prega um texto sem história. Ele prega um texto sem aquele contexto, aquele plano de fundo que vai dar o significado da passagem. Então, esses dois erros aí, a gente precisa se precaver. Tá certo? A gente está preparando pregações expositivas e a exposição precisa partir do princípio do texto bíblico. O texto bíblico é um texto que aconteceu na história e que nós precisamos entender o sentido desse texto analisando, estudando a história em que o texto aconteceu. Tá certo? E aí, isso vai requerer de nós uma dedicação, um estudo maior para a gente notar. Colocando, como a gente fez aqui no novo texto, chifre em cabeça de cavalo. Vê se vocês conhecem essa expressão. mais chifre em cabeça de cavalo é dizer coisa que o texto não diz. É querer inventar lá algo que não existe no texto. Então, até aqui o que foi que nós vimos? Nós vimos que o texto pode ser utilizado dentro do contexto das pessoas, do aqui e agora. E aí, nesse caso, ele erra porque ele usa o contexto errado. Nós vimos que o texto pode partir direto para Jesus. E aí, quando ele parte direto para Jesus, ele comete o erro da espiritualização e da desistorização do texto. E qual é o caminho correto? Agora, a gente vai fazer o caminho correto. O caminho correto é daqui, do texto. Primeiro passo. Imagine da seguinte forma. Deixa eu colocar aqui para você. Então, você parte do texto bíblico. Aqui, você já começa a fazer a sua pregação. Depois, vem para onde você vai fazer a seguinte pergunta. O que significou esse texto naquele tempo? no passado? Quando ele foi escrito? Qual o sentido? Como os primeiros leitores leram esse texto? Então, o caminho que a gente faz é o quê? Do ponto 1 para o ponto 2. E aí, inevitavelmente, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que fazer isso aqui. Exegese. Essa palavrinha, exegese, alguns de vocês talvez já conheçam, exegese, que significa extrair o texto. Que é o contrário de exegese. E aí, a gente precisa observar aqui esse detalhe. Certo? O que é a exegese? A exegese é um estudo que a gente faz no texto para extrair, deixar o texto falar para nós. É deixar, abrir os ouvidos e deixar o texto nos comunicar aquilo que Deus deseja nos comunicar. É diferente da exegese por quê? Porque a exegese, com esse izinho aí, está vendo? A diferença é nesse i, né? A exegese, enquanto a exegese extrai do texto, a exegese é colocar no texto. Extrair essa ideia é colocar um sentido no texto. E aí, quando isso acontece, onde é que nós erramos, onde é que se erra, erra é porque faz exatamente isso que a gente falou, que é a questão de usar o seu contexto para dar um significado ao texto que você está trabalhando. Então, pegou um texto bíblico, já sabe qual é a perícope que você vai pregar, a gente vai explicar isso para vocês depois o que é uma perícope, tá bom? Eu estou falando aqui, mas é o corte que a gente faz, é um texto que a gente separa para a gente pregar. Tendo a perícope, o que é que a gente faz? A gente não vai logo buscar, dar o significado dele e nem muito ir direto para a cruz e dizer, isso aqui significa isso lá de Jesus. A gente precisa ir para onde? A gente precisa ir aqui, lá no passado, tá bom? Tem que lidar com o passado, no pretérito, né? No pretérito ou no passado, o que quer dizer isso? Isso vai requerer que a gente faça o quê? Um estudo, um estudo que a gente chama de exegésio, né? Que é isso aqui, Certo? A gente chama de exegésio que é voltar ao passado. E aí, lá no passado, o que é que a gente encontra? a gente encontra o sentido do texto, que é aquilo que o autor menciona dizer aos primeiros leitores, tá certo? Então, o sentido de um texto bíblico é exatamente isso aí. É a gente descobrir qual era, lá no passado, qual era o sentido que aquele texto bíblico tinha. Aí, voltando lá para o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, qual era o texto que Paulo estava passando aqui, qual era o sentido que Paulo queria comunicar com essa expressão quando ele diz aqui tudo posso naquele que ele fortalece. E aí, a gente observando aqui o texto imediato dessas palavras, a gente já tem uma grande pista que vai te dizer qual era a situação. Paulo já havia passado muitas provações, a igreja lá em Filipes era uma igreja que ajudava muito a ponte de Paulo, uma igreja querida, e Paulo escreve essa carta aprisionada para tentar consolar o coração da igreja. Então, quando ele chega aqui nessa parte, ele começa a falar da maneira como ele tem enfrentado as lutas do seu ministério. E aí, Paulo começa a dizer, então, que sabe que vem em todas e qualquer circunstância, ele sabe que vem momentos em que está tudo em paz, em momentos em que ele não tem necessidade, ele tem muita abundância, mas ele também sabe viver em momentos de escassez. Paulo começa a falar do que é aqui? De contentamento. Ele está falando de contentamento. E aí, ele diz, eu sei ter fome, também sei ter em abundância. E aí, então, diante desse contexto que ele está comunicando a sua mensagem à igreja lá em Filipes, ele diz, olha, tudo forço naquele que me fortalece. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, eu sei enfrentar todo e qualquer circunstância, seja de fome, seja de abundância, porque eu estou em Deus. É Deus a minha força. É Ele quem me fortalece. É Ele quem é a minha fortaleza. É isso que o peixe quer comunicar. Que Deus, trazendo agora o significado para nós, que Deus é o Senhor que nos fortalece, que nos sustenta, que está lá nos fortalecer diante das intempéries e dificuldades que o Ministério traz sobre a vida da gente. É isso que o texto quer significar. E aí, a gente percebe o quê? Que não tem nada a ver com aquilo daquele irmãozinho que disse que ele pode comprar TV de 50 polegadas, porque ele aqui está encontrando uma carta branca para ele gastar a vontade que Deus vai conviver para ele o necessário para ele poder pagar as prestações lá da TV que ele comprou. Está vendo? Então, assim, a gente precisa ir lá do passado, a gente precisa ir aqui no pretérito para a gente encontrar o sentido do texto. Se a gente não encontrar esse sentido, você corre o grande risco de estar ensinando a igreja, dizendo à igreja aquilo que Deus não deseja que a igreja esteja sendo ensinada. Está certo? Então, pregação expositiva é um comprometimento com a palavra de Deus. A gente vai comprometido em dizer o que a Bíblia é bíblia e não o que a gente quer que a Bíblia é bíblia. E aí, para que isso aconteça, é preciso que a gente faça a exegésia. E aí, a gente percebe o que é aqui? A gente percebe o caminho, os caminhos. E aí, olha os caminhos, mais uma vez, vou sublinhar aqui para vocês verem, do 1 e o 2 aqui. Esse é o caminho correto, do texto passando pela exegésia. Até aí, tudo tranquilo? Tranquilo, assim. Tranquilo, né? Vamos lá. Então, deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Lembrando que essa aula vai estar gravada, os irmãos que não estão na aula, depois eles vão acompanhar, tá certo? E aí, eles pegam lá, se tiver alguma dúvida, eu posso mandar uma mensagem lá no meu WhatsApp, tá bom? Pronto, cheguei a exegésia, terminei de fazer a exegésia, agora eu vou para onde? Vou para a etapa 3. Ou seja, é a terceira etapa na hora de estudar o texto para pregação. Lembrando que isso aqui é o quê? Isso é uma panorâmica que a gente está dando, né? Então, a gente está fazendo aqui o que eu estou mostrando aqui a vocês, é o processo que a gente faz na hora de preparar uma mensagem, né? Para pregar. Obviamente, eu estou aqui ensinando homilépto, estou falando mais na parte interpretativa para que vocês possam compreender e saber interpretar antes de pregar. Lembrando, outra coisa, que qualquer pregação expositiva requer do pregador uma certa familiaridade com a disciplina de hermenêutra, de pregação. Então, é bom que vocês sigam, que vocês se preocupem depois em estudar um pouco mais de hermenêutra, porque sem a hermenêutra fica complicado vocês pregarem. o que é hermenêutra quem vai dar a vocês os princípios de interpretação que vocês vão utilizar na hora de investigar um texto, tá bom? Então, vamos lá. Feito o ponto 2, fiz a exegese, agora, pastor, o que é que eu faço? Aí, eu poderia seguir esse caminho aqui, que é um caminho também problemático. Isso aqui tem muito teguinho aí que cai nesse erro. E cai nesse erro por quê? O cara foi lá, fez um estudo arqueológico do texto, isso aqui faz parte da... Agora faz parte da exegese. Ele fez um estudo do contexto histórico da passagem. Ele fez um estudo do contexto gramatical e ele fez um estudo do contexto ou melhor, do contexto, não do contexto, do contexto gramatical. Ele fez um estudo dessas duas coisas, ou seja, ele estudou lá o que a passagem significa dentro do seu contexto histórico. Ele sabe que aquela terra lá era uma terra tomada por Canaã, que os habitantes lá eram gigantes, com muitos lá de museus, de gaseus, aquela coisa toda. Ele sabe que o autor escreveu uma poesia, ele está falando aqui de uma poesia e tudo mais. Só que o que é que acontece? O indivíduo muda dessas informações aqui apenas, ele acha que já está pronto para pregar. E aí o que é que ele faz? Ele simplesmente parte da exegese diretamente para aplicar a vida das pessoas não é aqui e agora. E isso se torna um problema. Você já deve ter visto aí pregador, que eu vi esse pregador mesmo que, às vezes, o cara demora tanto a fazer uma relação cristológica do texto com Jesus, que você fica duvidando se o cara realmente está pregando de forma cristã. Uma vez, um aluno deu, eu mandei uma mensagem para ele, ele mandou um sermão para mim para eu avaliar. E aí eu avaliei e disse para ele o seguinte, esse seu sermão, ele pode ser pregado numa mesquita, numa mesquita, e aí ele ficou perguntando, mas como assim, pode ser, você pregaria esse sermão numa mesquita? Aí ele respondeu, sim, eu pregaria esse sermão numa mesquita. E aí eu disse para ele o seguinte, pois então, seu sermão não é um sermão cristão. Aí ele disse, por que que não é cristão? Porque dificilmente você exaltaria Jesus como Deus e seria bem aceito dentro de uma mesquita. Porque uma mesquita não considera Jesus como Deus. Você comparar lá com Jesus seria uma grande blasfêmia para um muçulmano. Então, se seu sermão serve para ser pregado numa mesquita, esse sermão, ele tem muitas informações históricas, gramaticais, mas ele deixa de apresentar o quê? o mais essencial, que é a cruz de Cristo. Então, o pregador bíblico, expositivo, ele não pode deixar de apresentar Jesus. Certo? Ele não pode deixar de apresentar Jesus. E o erro mais comum que a gente vê é o quê? São pregadores que fazem um estudo histórico e gramatical e já querem aplicar isso diretamente para a igreja, como eu coloquei aqui. Eles querem aplicar isso diretamente para a igreja e aí se torna um problema porque ele cai em dois erros. O primeiro deles, o intelectualismo, ou seja, vai ser um tipo de pregação, assim, o cara vai trazer muitas informações, muita edição, conhecimento das línguas, da história antiga, mas isso não vai ter relevância para as pessoas. As pessoas vão perguntar na hora da pregação isso aqui, as pessoas vão perguntar o seguinte, e daí, o que é que isso tem a ver com a minha vida? O que tem a ver comigo? E são perguntas que as pessoas querem saber e aí, se você parte da exegese direto para a aplicação na vida das pessoas, você vai cometer esse erro aqui que é um problema de muitos pregadores aí, que eles não conseguem mostrar o sentido relevante daquilo que estão falando para as pessoas, porque eles ficam fazendo o quê? Eles ficam pintando lá a intelectualidade, ficam mostrando muitas informações e dados, mas que não são significativos para a vida das pessoas. E isso não é pregação expositiva também, infelizmente, isso não é pregação expositiva, né? E a gente vai ver no decorrer desse curso o que significa pregação expositiva. Tem essa questão das informações, da análise com o peixe e tudo mais? Tem, mas não é só isso. pregar expositivamente não é só ter uma carrada de informações históricas e gramaticais. Não é saber o grego e o hebraico, né? É preciso fazer com que essa mensagem que está lá, ela seja extraída, aplicada em Cristo para fazer significado na minha vida como cristão. Então, assim, fica aqui uma sugestão para vocês, avalie bem direitinho se a última mensagem de domingo de vocês dava para ser pregada numa mesquita. porque se der para ser pregada numa mesquita, né? Então, é bom você rever se ela tem alguma relação com Cristo, tá certo? A mensagem precisa ser cristocêntrica, tá bom? Eu vou indicar aqui um livro para vocês, vou escrever aqui o nome, depois, se vocês puderem dar uma leitura desse livro, pregação e aí vocês vão entender um pouco mais sobre isso. O autor é Brian Schafer, editora, cultura cristã, esse livro ele vai trabalhar a partir desse princípio, né? Ele vai dizer que toda pregação ela só é pregação cristã quando ela apresenta algum aspecto do evangelho, algum aspecto de Cristo e Jesus. Então, se você prega uma mensagem que está falando sobre tudo, fala sobre questões morais e tudo mais, mas não fala de Cristo, então, essa mensagem ela não pode ser cristã e aí entra aqui a relação com o que eu falei, você pode pregar ela numa mesquita sem nenhum problema, né? Sem nenhum problema, por quê? Porque certamente você não vai falar de Cristo, você não vai falar que Jesus é Deus, você não vai falar que a salvação é pela graça, você recebe da parte de Deus, você vai falar de aspectos intelectuais, e aí vem o segundo erro relacionado aqui também, que é muitos pregadores quando partem da exegese para a aplicação, hoje eles fazem isso aqui, eles pregam mensagens com imperativo, quer ver um exemplo disso? Êxodo, capítulo 20, quando Moisés recebe da parte de Deus a lei, o que é que acontece? Deus diz ao seu povo, não terás outros deuses diante de mim, não terás outros deuses diante de mim, Deus diz isso ao seu povo, e se o povo viesse a cometer esse pecado de idolatria, o que é que ia acontecer? O povo não veria, o povo seria fulminado, Deus abandonaria, a aliança seria quebrada, aí o que é que acontece? O indivíduo, ele estudou, fez exegese, e ele quer aplicar exegese direta para o povo, e aí ele chegou a esse seguinte significado, esse seguinte sentido, de que Deus, ele exige que o seu povo não cometa idolatria, caso contrário, eles nunca estarão em relação de harmonia com Deus. Então, se eu pego essa lei e faço uma aplicação dela direto para a minha congregação, o que é que vai acontecer? Eu vou cometer esse pecado aqui que é muito fácil de se encontrar por aí, é chamado de legalismo ou outro pecado que está relacionado a isso, que é o morar bíblico. Então, como é que isso acontece? O legalismo é quando você pega um texto bíblico ou uma ordem bíblica e você aplica essa ordem bíblica sem mostrar a graça de Cristo, sem mostrar Jesus, sem mostrar a Cristo. Então, você diz para o indivíduo, olha, Deus está dizendo aqui, não terás outros deuses diante de mim. Viva dessa forma, caso contrário, você vai ser combinado, você vai ser morto, você vai estar distante de Deus, você estará morto espiritual. Aí o indivíduo começa a perceber o quê? Que ele precisa obedecer uma série de leis, uma série de leis para que ele possa estar no relacionamento com Deus. Ou seja, ele se relaciona com Deus pela obediência a lei e não pela graça. Olha só o E, olha o problema que o indivíduo pode cair aqui, pode cometer. Ele começa, então, a entrar numa relação com Deus por meio da obediência. Ele diz assim, se eu obedeço a Deus, então Deus vai me abençoar. Nesse caso, o legalismo coloca o fardo sobre quem? Sobre o indivíduo. Então, pregadores que pregam, eles estudam o texto, fazem as desejas do texto, mas não levam o texto para a cruz, eles podem cometer o erro imperativo que está ensinando legalismo à igreja. E aí, por que o legalismo acontece? Porque eles não mostram a graça, né? Eles não mostram a graça. Essa graça aqui, né? Ele só vai perceber onde? Ele só vai perceber quando ele estiver ali olhando a cruz de Cristo. Então, quando ele estiver olhando lá a cruz de Cristo, ele vai entender que quando o texto diz, né? Não terás outros deuses diante de mim, não é uma lei para que o povo possa viver perfeitamente diante de Deus. Mas é para que o povo entenda a santidade e a glória de Deus e a sua pecaminosidade. E daí, então, perceba que para se relacionar com Deus, precisa exercitar a sua fé. Precisa exercitar a sua confiança naquilo que Deus dá. Então, quem entra no relacionamento com Deus na base da lei, da obediência à lei, acaba cometendo o pecado legalismo. Isso aí tem muitos pregadores que fazem isso. Tá certo? Outro erro comum é o erro do moralismo. O que é o moralismo, Bastião? Moralismo é quando você pede um personagem da Bíblia e começa a dizer às pessoas que as pessoas têm que ser como aquele personagem. Vocês já devem ter ouvido muita gente dizendo o seguinte, olha, vocês precisam ser como José, né? Porque José era um homem temente a Deus. José, ele não pegou contra a mulher de porto do padre. Diante do pecado, ele correu. então a gente precisa ser como José. E aí a gente está dizendo em outras palavras o seguinte, se eu for como José, então Deus vai me aceitar. Se eu não for como José, Deus não vai me aceitar. Só que a Bíblia não fala que o relacionamento com Deus se dá através de José. O relacionamento com Deus se dá através de Jesus. E aí eu queria mostrar uma coisa bem interessante para vocês na história de José. Por exemplo, Adão, viante do pecado, caiu, não foi? José caiu diante do pecado lá na mulher que foi a mulher de porto do fato. Está pregando sobre a mulher de porto do fato. Ele não caiu. E quando a gente olha para Jesus diante da tentação, Jesus não caiu. Onde é que eu vejo Jesus? Eu vejo Jesus nessa relação aqui. Deixa eu sublinhar para vocês. Nessa relação aqui. Ou seja, José não caindo em pecado, ele aponta para Jesus. José não está apontando para si. José está apontando com a sua medida radical de não ceder ao pecado para Jesus. Enquanto José caiu, ou melhor, José não caiu, Adão, que foi o primeiro Adão lá, caiu. Jesus sendo o segundo Adão, não caiu. então quando a gente prega um texto, por exemplo, lá do Antigo Testamento que a gente fez na exigese, a gente não pode fazer logo um imperativo e dizer, olha, tem que ser assim, a gente precisa fazer o quê? Olhar para a cruz de Cristo. Está certo? Para a gente nos livrar, se livrar desses problemas aqui. Beleza? Até aí, tudo tranquilo? Estamos terminando já, viu? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiser. Vamos prosseguir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A nossa aula tem duração de uma hora. Então, depois que a gente terminar a aula, duram ainda 20 minutos para vocês tirarem dúvidas, se vocês tiverem, e aí a gente vai e esclarece para vocês. Tá bom? Para a gente encerrar, deixa eu apagar aqui agora para a gente encerrar, né? Vamos lá. Então, qual é o próximo passo? A gente já viu passo 1, passo 2, passo 3. E aí, a gente viu que depois da exegência a gente vai para a cruz, né? E aqui na cruz a gente faz o quê? Agora é a hora da chamada reflexão teológica. Na hora da reflexão teológica, o que é que a gente faz? Na hora da reflexão teológica, o que é que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó. A gente vai compreender o peixe que a gente está estudando a luz da história, da redenção. Lembrando que a Bíblia, né, ela conta o quê? A Bíblia não é um livro que foi escrito para a gente indicar, não é um livro que foi escrito para a gente preparar comida, para a gente ter uma saúde boa, é um livro que foi escrito para nos mostrar como Deus ele resgata, ele redime a criação. Então, na hora da reflexão teológica, a gente vai se preocupar com o quê? Em entender aquela passagem que a gente está lendo a partir do quê? A partir da história da redenção. Então, eu pergunto lá, se eu estou estudando, se eu estou lendo lá a história de José, eu preciso me perguntar naquela história como José, ou seja, como a história de José aponta para o Evangelho ou ainda, ou revela algum aspecto do Evangelho. Então, eu tenho que perguntar o que é que essa história me revela acerca do Evangelho. E aí, eu percebo o quê? Eu percebo que a história de José não ficou legal aqui, que é uma parte escura, mas aí vocês não dão para entender. Aí, eu percebo, como eu falei lá para vocês, que José não cedendo ao pecado, por exemplo, dentro da história de Todinha, José, ele aponta para Jesus que não cedeu ao pecado também lá quando o diabo o tentou lá no deserto. Deus leva, o Espírito leva Jesus para o deserto e ali o diabo tenta Jesus, mas Jesus não cai. José também não caiu. Então, eu posso ver essa relação pela história da redenção que José tem com a história do Evangelho, a história de Cristo Jesus. Então, o que é que eu faço? Eu parto do texto, do texto, faço a exegese, da exegese eu faço a reflexão teológica e agora eu faço o quê? Agora sim eu vou fazer a aplicação, certo? a aplicação do texto. Olha só que caminho a gente faz para a gente pregar realmente a palavra de Deus para as nossas igrejas. A gente precisa levar para Jesus e aí essa história aquilo que Jesus revela aquilo que é revelado do Evangelho melhor dizendo no texto que eu vou pregar eu então aplico para a igreja dos nossos igrejas. Então, eu faço a aplicação como? Levando em consideração agora esse aspecto aqui que no início eu falei que não deveria ter levado em início que é a questão da contextualização. A gente contextualiza agora para fazer a aplicação na vida das pessoas. Isso quer dizer o quê? Que agora é a hora de eu levar em consideração os aspectos da vida das pessoas que estão me ouvindo. Por exemplo, vocês certamente aí que estão passando nesse momento a gente está passando nesse momento de isolamento a gente tem usado muitas redes sociais para a gente poder se comunicar com as nossas ovelhas com os nossos irmãos. E as pregações que a gente tem pregado elas estão trazendo aplicações do texto bíblico para a vida dos irmãos nesse contexto que a gente está vivendo em isolamento. E aí a gente está dizendo os irmãos consolando os irmãos trazendo esperança mostrando como Cristo nos ensina a lidar com esse momento que a gente está vivendo. Então, isso é o quê? Isso faz parte do entendimento da compreensão que a gente tem da vida dos nossos irmãos e do contexto em que eles estão passando e aí agora eu faço o quê? Eu aplico a partir da cruz de Cristo aquilo que a cruz ensina para a vida deles, né? E aí a gente chama isso de aplicar salvo. Então, esse é o caminho que a gente faz, tá certo? Temos que chegar até a cruz para a gente poder de fato de fato estar pregando uma mensagem cristã. Caso contrário a nossa mensagem ela pode ser tudo no mundo, menos uma mensagem de distância. Deixa eu colocar aqui de lado para vocês perceberem quando é o momento em que a mensagem ela se torna cristã. Quando vem de Cristo para a vida dos nossos ouvintes. Tá ok? Alguma colocação, irmãos? Não? Então... Pois não? Quem está falando? Deixa eu... É o Roberto. Oi, Roberto. Eu poderia usar Gênesis 22 numa comparação textual aí? Como Deus entregou seu filho? Abraão também entregou Isaac? Rapaz, essa passagem há possibilidade disso. Há essa possibilidade. Agora sim, há muitas divergências, porque se você analisar bem a questão do peixe, olha que coisa interessante. Abraão pega Isaac e vai entregar Isaac como sacrifício, não é isso? Só que o sacrifício salvífico ali acontece quando a ovelhinha que Deus provê salva a vida de Isaac. Você está entendendo? Então, nesse momento, quem é Jesus? É Isaac ou é a ovelha que salva Isaac? Então, muitos intérpretes, muitos historiadores discutem esse tipo de aplicação cristocêntrica naquela passagem, porque a ovelhinha ali que salva é a ovelha lá que vai dar o bé para que Abraão não ofereça Isaac em holocaustos. Então, há uma divergência. Aí, você pode dizer, aí eu já apliquei esse texto, inclusive, o que é que eu faço? Eu percebo aspectos na história de Fale Contada, aspectos que têm relação direta com o Evangelho. Por exemplo, a relação de Isaac e de Abraão com Isaac. É o seu único filho, inclusive, essa é uma expressão muito utilizada, seu único filho. E aí, esse aspecto aponta para quê? Para o único filho que o próprio Deus dá. Nesse caso aí, então, Abraão e Deus, Abraão e Isaac estão numa relação ali que a gente pode chamar de uma relação trinitária, da trindade, onde o pai entrega o filho. Mas aí, quando eu chego na parte final da história, fica bem complicado eu dizer ali que eu poderia enxergar a salvação e não enxergar Jesus naquela ovelhinha que Deus provê. Porque ali, literalmente, é Deus quem provê a ovelha. Deus provê através da sua graça, ali a ovelha e aquela ovelha passa então a ser o símbolo da salvação. Daqueles que deveriam morrer e agora são salvos pela provisão de Deus através da ovelha. Aí, nesse momento, o que a gente faz? Eu mudo a perspectiva para a gente poder entender ali a relação do peixe com o evangelho. Que ali, literalmente, é Deus fazendo a provisão para a salvação de Isaac. E quem se torna Isaac nessa história? Quem se torna Isaac somos nós. Nesse momento da história. Deu para entender? Deu sim, pastor. Essa é uma perspectiva, isso é uma maneira de interpretar que a gente utiliza. Mas, assim, há divergências. Quando começar a ler alguns comentários, alguns comentaristas, vocês vão perceber que alguns comentários eles olham de uma única forma e aí, não, Isaac não pode ser Jesus, a ovelha que é Jesus. Outros já dizem, não, a ovelha não pode ser Jesus, a ovelha é Isaac, aí tem divergência. Eu prefiro e a gente leve esses dois aspectos porque o importante é a gente compreender ali qual a relação daquela passagem no Antigo Testamento com a história da redenção. Porque aí a gente vai descobrir o quê? O Evangelho. A gente vai descobrir Jesus. Se a gente não fizer isso, a gente vai cometer um erro problemático, crasso. E aí a gente acabou de falar aqui. A gente vai acabar mandando e dando imperativos, talvez, moralizando a história se a gente não apresentar o aspecto do Evangelho na passada. Tá ok? Entendi. Tá ok, professor. Ok. Se não entender, eu pergunte, viu? Deu sim. Mais alguma colocação, irmãos? Marcos, Fradimar, se tiver, podem fazer pergunta, viu? Não, se não, então a gente vai terminar a nossa aula aqui, tá certo? São 10 horas, 10h30, na verdade. Veja só, essa aula vai estar gravada, depois vocês podem voltar aqui e revisar sem nenhum problema. eu vou deixar o link lá no grupo do WhatsApp, vocês podem ver quantas vezes quiser, a hora que quiser, como vocês acharem melhor. Esse gráfico, vocês vão encontrar nesse livretozinho aqui, inclusive é um livretozinho bem pequenininho, ele tem sabe quantas páginas, irmãos? Tem 124 páginas, vocês leem isso aqui num dia, se duvido, tá certo? Se vocês puderem depois ler esse livretto, ele é bem tradutório em relação à pregação dispositiva. E aí esse gráfico, ele é construído pelo autor desse livro, tá bom? Então vocês depois deu uma lindazinha. Aí vocês perguntam, o que achou? Mas não é o livro, o texto, não é o do Hendon Robson? É o do Hendon Robson. Só que é importante que a gente tenha essa panorâmica aqui que o Hendon Robson nos traz para que a gente entenda o caminho que a gente precisa fazer na hora de pregar a palavra de forma dispositiva. Tá certo? A partir da próxima aula a gente vai entrar no livro propriamente dito e aí a gente vai fazer referências, citações do livro e explicações acerca do livro. Provavelmente na próxima sexta-feira esse mesmo horário se der para vocês, tá bom? Esse horário está bom para todo mundo ou vocês que não tiveram alguma dificuldade? Não, só para mim está ótimo. Para mim está ótimo. Eu quero dizer que o horário está bacana e gostei demais do curso, viu? Deus abençoe a sua vida. Amém, pastor. Vocês todos são pastores? Eu posso chamar aqui pastor todo mundo, né? Ou não? Não, não. Não? Eu sei lá. Ainda tem pastor não, então tá bom. Então a gente vai se aperfeiçoando, tá certo? Depois vocês assistem nas aulas se tiver alguma dúvida. e vamos observando isso aí, avaliando desde já as pregações de vocês e na próxima semana a gente conversa no livro, propriamente o livro. Como eu disse para vocês, a nossa aula tem uma hora de duração e 20 minutos para responder o exercício e tirar questionamentos que vocês quiserem, certo? Vamos orar para a gente encerrar? Pastor Fredimar, faça essa oração por nós. Amém. Pai Santo, bendizemos o nome do Senhor, de cada irmão. Agradecemos por esse momento de compreensão da tua palavra. Oramos para que o nome de Jesus seja glorificado através da vida desses irmãos e que esse curso venha dar crescimento, meu Deus, para que o nome do Senhor seja conhecido e mais amado no meio do teu povo para a tua glória. Amém. irmãos, Deus abençoe vocês, um fim de semana abençoado nas igrejas de vocês, tá certo? E próxima semana, se Deus nos permitir, a gente se encontra com qualquer dúvida, coloca lá no grupo e a gente vai conversando por lá, tá bom? Ed News, Pradimar, Marcos, tem alguém mais aí? Tem não, né? Pronto, então, Deus abençoe vocês. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau.